Escolha seu herói. Chuva. Onde está saindo os cubis do mundo? Restam 5 segundos. Restam 5 segundos. Bem-vindos ao Honor of Games. As tropas chegarão em 5 segundos. Festa surpresa nos arbustos. Festa surpresa nos arbustos. Ninguém é capaz de viver para sempre. Salve, salve, rapaziada Fantasma aqui. Trazendo aqui o Sashi, mano. E já vou falar logo de cara, vai ser uma partida difícil, pelo que eu estou vendo. Vai ser uma partida difícil, mano. Lobo e... Lobo e Luban. Eita, calcal, está enrolado ali embaixo. Vai sofrer... Muita pressão. Falei, sabia. Sabia, 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 sabia. O que eu vi? Eu vi. E eu vi. E eu vi. Recuem do bastador. O Lobo viu que eu estava lá? Eles saíram. O que aconteceu? O que aconteceu, rapaziada? Vamos lá. Essa partida vai ser difícil. É... Baita de um... De um cara forte pra caramba, mano. Estou sem bota. Estou um baldo boa aqui embaçado. Só pela skin do cara. E o G para ele jogar. Eu sei que ele sabe jogar. Beleza. Ele viu. Já vi. Tá. Boa. Tem que pressionar aqui, mano. Porque... O que que acontece? É dois contra um. É um atirador. Aí fica fácil, né, mano? O zumbi tá sofrendo pressão lá. Vou sair com o... Eu vi o... O Lan lá, mano. Já era essa torre, viu? Vou levar pra mim. Sua equipe destruiu uma torre. Deu sorte, viu? Cara, tem que forçar. Tem hora que tem que forçar, mano. Tem hora que tem que forçar, mas sem desespero. Tá ligado? O bagulho tá de verdade aqui, mano. É... Tô vendo que o salário está aqui, rapaziada. Dragão, mano. Dragão. Dragão. Os caras pedem pra me fazer do Musashi, mano. E eu tô trazendo o Musashi, que é um bonecão... Foda, viado. Foda, viado. A galera tá ali. Tá. Vou saindo. Já deu uma resposta. Tô saindo. Não fiz machado ainda. Tem outro dragão pra me fazer, rapaziada. O que que acontece? Eu gosto de fazer o Blue. Porque o Blue, ele tem esse campo, esse e esse. São três. Então... É mais farm, né? Você já farma mais. Terminou. Você vai pro Red. Ou tem gente que vai pelo Red. E... Tá. Tá. O Lan terminou lá o dragão. Beleza. Ok. O... Me deram suporte, né? Boa. Ainda bem que o meu time não tá dando mole, mano. Tá. Tô vendo que não tem... Ninguém lá em cima. E o dragão tá... Tá passando. Então eu vou ter que ir lá liberar a passagem. Abraço gélido que eu vou fazer agora. Tá. Tem dois lá. O Lan tá aqui. Eu vi o Lan ali. Ele botou a cara. Não vou avançar. Olha lá. Ok. Chegou o Blue. Rapaziada. Só avança se tiver muito tranquilo. Se tiver de dois e tal. Se tiver forte. O Lan tá aqui embaixo. Beleza. Já era. Ok. Mas ela tá dominando aqui o miolo. Invadir e pegar a farm também é importante. Você tira o farm. Agora sai fora. Tá. Um aliado foi abatido. Tá. Um aliado foi abatido. Um aliado foi abatido. Entendi. Um aliado foi abatido. Um aliado foi abatido. Um aliado foi abatido. Não seja Hulk, né rapaziada. Tem uns caras que é Hulk. Que quer... Porra, ele tá na forma ali. Se tiver muito ruim. Aí beleza. Aí você cai pra dentro e... Caso contrário, mano. Não vai, velho. Hum... Caramba, internet que feio, hein. O Leon viu chegando aqui e recuou. Ele vai subir que eu tô ligado. Respeita também, né mano. Vocês tem que respeitar também o espaço ali também. Se der pra ir ou não. Não vai igual um louco, não. Lã voltou. Então vou prosseguir. Lã encostou lá de novo. Tá. Fechei o item. Salário seis dragão. Beleza. Boa. Tamo seis. Opa. Volta. Já volta farmando. Tem minions. Libera os minions. Mano, é... A fantasma, não sei o que. Mano. Ele não consegue porque ele tá fraco. Aproveitei porque ele tá fraco. Tá bom. Não vou também abusar. Luban tá com cinco. Pá. Não compensa. Entendi. Beleza. É isso. Quando tem uma... Uma... Uma galera que ajuda, mano. Que tem noção das paradas é bom demais. Agora... É complicado você achar, né, velho? É complicado você achar, mano, essa galera. Não procure kill, rapaziada. Procure objetivos. Procure fazer objetivo, mano. Ó, vi que todo mundo sumiu. Luban e Lubu. Lubu já... Luban já tá ali. Beleza. Fechei. Tá, galera, tá tudo ali, ó. Dá pra me puxar, mano. Eu odeio o zumbi, mano. Mas esse aqui, pá, está jogando bem, velho. Eu vou continuar. Juntem-se. Beleza. Tô perto, mas... Vou voltar a base por aqui. Não retornar. Boa. O inimigo foi abatido. Eu não gosto de zumbi de jeito nenhum, mano. Os caras não sabem jogar de zumbi. Mas pelo jeito, esse aqui até que tá... Tá jogando legalzinho. O dragão tem que passar, mano. O dragão tem que passar, mano. Tem que passar. O dragão tem que passar. Tá. Lubu não tá vindo. Tá. Não tem esse, rapaziada. Ah, o Musashi é mais forte que o Lan. Ah, o Lan é mais forte que o... Mano. Vou mostrar pra vocês aqui porque que eu tô batendo feio no Lan. E o Lan é meu bem, viu, mano. Lan e Musashi, pra mim, é os dois que... Ó lá, ó. Lan, 5, 141. Eu tô com 10. Eu tô o dobro mais forte do que ele. Por isso... Ah, você acha que eu não sei que você vai fazer isso? Aí você acha que eu não sei. Eu dei só pra dar um susto em vocês. Você acha que não? Só pra vocês entrarem em choque. Eu acho que eu sou otário. Cai pra dentro dos três. Matemática básica, rapaziada. Três contra um? Vai dar bom? Lubu não tá ali. Eu já sabia que ele ia estar ali, mas olha lá. Sabia. Beleza. Se o Lan descer, será mal pra ele. Brinca com o Musashi não, meu irmão. Você não brinca com o Musashi não. Brinca com o Musashi não. Ah, fantasma. Mas eu vi os caras batendo... Mano, olha lá. Doze. Eu sou o mais farmado do jogo, mano. Entendeu? Ah, não tá fazendo dragão e tal, não sei o quê. Objetivo do jungle. Dragão. Objetivo do jungle. Farmar. Ajudar o time. A matar também. Várias coisas. Então acho que eu vou deixar de... Vamos limpar isso aqui. Enquanto o pessoal tá ali, ó. Eu não procuro o kill, mano. Apareceu, beleza. Se não apareceu... Tá, esse dash dele que ele faz o corte brilhante que ele fala, rapaziada. Esse aqui, ó. Quer ver aí, ó. Esse aqui ele anula muita coisa, viu. Pra quem não sabe. Anula muita coisa. Vamos cair pra dentro ali, vamos ver o que tá rolando. Já era no voo. E é isso. Rapaziada. Jungle. Sempre farmar, mano. Sempre farmar. Sempre farmar. Quebrou alguém? Farma. Passou? Farma. Beleza? Porque é igual vocês falam. Ah, é igual o pessoal fala. Ah, o lã é mais forte que o sábado. Mano. Tu viu como é que eu tava lá. Então... Não tem como, mano. Não tem como. Tô o dobro de poder do lã. Então... Eu vou quebrar ele, mano. E é a vice-versa. Se o lã tiver o dobro do Musashi, vai quebrar ele. Beleza? Pegamos lendária aí pelas centésimas... 100 e 30 vezes aí. É isso aí. Vocês entenderam. E tamo junto, rapaziada. Gostou? Deixa aquele like. Fortaleza o fantasma aí. E é isso. Só vem com nós. O que se deixa né? Ó, vamos Hendrenha. O que é original? Tía para fazer. É tudo assim... country do site. E aí. e aí... De forma que se cogione. E aí... A verão...